E moreno, ela tava lá de novo, lembra dela? Pensa pra ela hoje, mano Foi no mandelão Princesa tá perdida, se encantou com o paredão Princesa tá perdida, se encantou com o paredão Vem mulher na movimentação Princesa tá perdida, se encantou com o paredão Princesa tá perdida, se encantou com o paredão Vem mulher, tá caixa e busanfão Princesa tá perdida, se encantou com o paredão Princesa tá perdida, se encantou com o paredão Pô, 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 pô Ê Moreno, ela tava lá de novo, lembra dela? Pensa pra ela hoje, mano Oi, no mandelão Princesa tá perdida, se encantou com o paredão Princesa tá perdida, se encantou com o paredão Vem mulher na movimentação Princesa tá perdida, se encantou com o paredão Princesa tá perdida, se encantou com o paredão Vem mulher, tá caixa e busanfão Princesa tá perdida, se encantou com o paredão Princesa tá perdida, se encantou com o paredão Popou no chão Popou no chão Popou no chão Popou no chão